Construídas no modelo vilagem, as 500 moradias são distribuídas em 65 blocos O residencial é equipado com itens de acessibilidade, parque infantil, salão de festas e quadra de esportes Redes de água, esgoto e energia elétrica completam a infraestrutura do local Parte das famílias recebeu as chaves pelas mãos do governador Rui Costa É o sonho todo brasileiro, né? Se morar no QC é fundamental, é uma maravilha Não tem nem palavra para falar Quero trabalhar para que nesse próximo lote que a presidenta vai anunciar Nós possamos botar mais 1.500, quem sabe 2.000 casas aqui na Lapa É uma cidade que cresce rápido, que tem uma referência religiosa forte E junto com a referência religiosa, um forte turismo religioso E portanto nós temos que ajudar para estruturar a cidade Seja do ponto de vista urbanístico, seja do ponto de vista da oportunidade De quem vem morar aqui Cada unidade de 42 metros quadrados possui sala, cozinha, banheiro e área de serviço Grávida de 7 meses, Raquel vai morar com o esposo no residencial Vale Verde A casa é bem ampla, bom para a gente botar cada coisinha no seu lugar Bom que já vai ter dois quartos, um quarto para o meu filho e tudo Só de saber que eu estou mudando porque é meu, já é o que importa Ainda em Bom Jesus da Lapa, o governador autorizou obras de pavimentação urbana Acompanhado do secretário da educação, ele visitou duas unidades públicas de ensino As visitas foram marcadas por apresentações artísticas e culturais No colégio modelo Luiz Eduardo Magalhães, da rede estadual, Rui ouviu pedidos de melhorias E na escola municipal Paulo Freire, ele se comprometeu a implantar uma biblioteca A novidade agradou a comunidade escolar Acabamos de ganhar a escola Paulo Freire, a biblioteca da escola Então isso já é de fundamental importância para nós aqui Obrigado